Olá, está no ar a sua revista eletrônica semanal Direito Meu, Direito Seu. Se você anda tendo problemas com os vizinhos, fique atento, a solução pode estar no diálogo. Cheque calção, você já precisou recorrer a ele e teve dor de cabeça? Os tipos de separação previstos em lei, você sabe quais são os seus direitos se um dia passar por isso? Então precisa saber para fazer valer. Isso é Direito Meu, Direito Seu. Falem bem ou falem mal, muita gente ainda aposta no casamento como receita de felicidade a dois. Por outro lado, as separações entre os casais estão cada vez mais frequentes. E você sabia que hoje há casos que dispensam a justiça e podem ser resolvidos direto no cartório? A repórter Gabriela Faria explica pra gente. A canção Começar de Novo, escrita por Ivan Lins, por muito tempo fez parte da vida de Doni Ares. O casamento, cheio de sonhos e planos a dois, veio em 1965. Mas 12 anos depois, quando nem tudo eram só flores, aí o jeito foi desatar os laços e partir para a separação. Começar de Novo e contar comigo vai valer a pena. Libertada, sim. De um casamento que não tinha dado certo. Era ficar com o nome do marido, era estar relembrando aquilo que não deu certo. Quando o casamento não dá mais certo, quando os sonhos não são mais compartilhados e não dá mais para dizer felizes para sempre, o jeito é optar pela separação. De acordo com a IBGE, a maioria dos casamentos tem durado pouco mais do que 15 anos. E, consequentemente, o número de divórcios aumentou 45% nos últimos 30 anos. E quais os rumos para quem está no caminho do divórcio? No caso da separação em que os dois entram em comum acordo, mas têm filhos, é necessário entrar na justiça com pedido de divórcio. Se o casal não teve filhos, mas não houve consenso para a separação, também é o Poder Judiciário que vai declarar o fim do casamento. Já no relacionamento sem filhos, em que todos estejam de acordo com o divórcio, é mais simples. Basta procurar o cartório para oficializar o fim da união. A primeira coisa que o casal precisa fazer é consultar um advogado. Ele consultando um advogado, a gente vai seguir um roteiro para saber algumas perguntas, para fazer algumas perguntas, para saber se pode ser feito no cartório ou se tem que ser feito judicialmente. Quando eu digo judicialmente, é porque em casos de menores, não pode ser feito no cartório. Um divórcio não pode ser feito no cartório. Para isso, existe o Ministério Público, é uma figura que está ali para zelar para os interesses do menor. E no caso da união estável, reconhecido ou não em cartório, também não é muito diferente. Na mesma coisa também é na união estável. Se eu quero fazer uma escritura de união estável, vou lá e reconheço a minha união estável, da mesma forma, se for amigável, eu posso ir lá e desfazer essa escritura que eu fiz no cartório. Mas eu preciso saber, tem bens, vai ser amigável, tem filhos, existe algum ofício que eu preciso mandar para algum órgão, vai ser descontado alguma coisa de pensão alimentícia. Se houver filhos, o casal teve três, quatro filhos, não interessa, e tiver algum litígio, nós vamos para a justiça, nós vamos resolver tudo na justiça. Tanto na união estável, quanto no divórcio. Mas se for amigável, eu posso fazer no cartório, desde que não existam menores, tanto no divórcio, quanto na união estável também. Em levantamentos recentes, o IBGE constatou que o casamento ainda faz parte dos sonhos de muita gente em todo o país. Por outro lado, a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que o número de solteiros aumentou de 2012 para 2013. No mesmo período, o número de casamentos diminuiu. Depois que uma decisão é tomada, não é só o dia a dia da vida de quem se separa que muda. Vânia passou por um tortuoso caminho de burocracias para voltar a assinar com o nome de solteira. E mudar realmente o nome, voltar para o apelido da família, me deu um certo trabalho. Mas eu fiz questão na época do divórcio, de alterar e voltar o meu nome de solteira. E aí eu tive que mudar toda a documentação. Primeiro, a Vânia teve de ir ao cartório para mudar a certidão de nascimento. Depois, a Polícia Civil para alterar a carteira de identidade. Aí foi a vez do CPF na Secretaria de Fazenda. Como já era advogada, teve de mudar também a carteirinha da OAB. O contrato social da empresa era com o antigo nome de casada. Aí veio a vez da alteração contratual na junta comercial. E não para por aí. A CNH no Detran, o passaporte na Polícia Federal, a carteira profissional na Secretaria de Trabalho e o título de eleitor no cartório eleitoral. E será que ela trocaria o nome de casada pelo de solteira se casasse novamente? Não. Jamais. Jamais trocaria o meu nome, né? Manteria. Qualquer propositura, qualquer viagem, você realmente tem que provar que você que é a pessoa que está ali efetivamente no documento. Então dá muito trabalho. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, ao contrário de Vânia, uma mulher queria manter o nome de casada mesmo depois da separação. A quarta turma do STJ considerou que mudar o nome da mulher, que na época tinha 80 anos, causaria grave dano à personalidade dela e prejuízo à identificação por ter convivido durante 45 anos com o nome do ex-marido. O ministro Aldir Passarinho Júnior manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ela, mesmo separada, continuou com o nome de casada. O direito ao sobrenome do marido, hoje em dia, é um direito personalíssimo. Se a pessoa quiser continuar com o nome porque ela é conhecida com aquele sobrenome, ela continua com aquele sobrenome. O assunto agora é direito do consumidor. Qual a saída quando a conquista da casa própria, de sonho, vira pesadelo? Uns acham melhor reincindir o contrato da compra logo. A ansiedade do noivo não é nada comparada às noites de sono que perdeu antes de conseguir as chaves do tão sonhado apartamento. Foram 24 meses esperando a liberação do prédio. Entre uma vistoria e outra, o nervosismo só aumentava. Demorou uns dois anos para eu poder mesmo realmente entrar e falar assim, ufa, consegui. Passei por tudo isso, mas agora eu consegui. O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, IBDEC, registrou só no último ano um aumento de 320% nas queixas relativas à compra de imóveis na planta. Mesmo depois de o prédio ficar pronto, o número de reclamações não diminui. Quando os problemas aparecem dentro do apartamento, pegam o proprietário de surpresa. Os defeitos inesperados podem até frustrar o sonho da casa própria. Carlos e Gabriela. Duas pessoas diferentes, que nunca se viram, mas que vivem o mesmo problema. Bastou a primeira chuva para o apartamento, tão desejado pela família de Gabriela, começar a apresentar os defeitos. Estas imagens foram feitas por ela. A água invadiu os cômodos, destruiu móveis. Um susto daqueles. Você faz de tudo para ter a tua casa, para você ter um porto seguro para morar, e aí você fica com medo quando chove, quando acontece alguma coisa assim, de você estar dentro de casa e acontecer alguma coisa com você, ou você perder as coisas que você tem, os móveis, né? Já o Carlos nem conseguiu entrar com a família no apartamento. Ele comprou o imóvel antes do filho nascer. O bebê já completou um ano. E até agora o apartamento ainda está em nobras. A mulher está bem chateada, ela ficou bem triste, também não vem aqui. Frustou muita gente, né? O IBDEC alerta. Os principais problemas nos contratos de compra do imóvel são cobrança indevida de juros e correção monetária, venda casada e atraso na entrega. Nas áreas comuns, podem dar dor de cabeça, o tamanho da garagem, falta de itens na área de lazer e drenagem da água da chuva. Sem contar as falhas de interior, como infiltrações, rachaduras, nivelamento do piso e metragem. Estes problemas internos são conhecidos como vícios. Podem estar ocultos ou ser de fácil identificação. Os ocultos só aparecem com o tempo e o prazo de garantia é de 90 dias após a constatação. Para os vícios de fácil identificação, a garantia é de 90 dias após a data de entrega do imóvel. Aqui o problema foi o seguinte, deu vazamento em janeiro de 2014, início do mês, lá para o dia 5, dia 6. Eles quebraram todo o piso e o piso está chegando só hoje, depois de um ano. Então o vazamento que atingiu lá embaixo começou aqui? Começou aqui. Eles quebraram aqui, quebraram a cozinha gourmet, quebraram a sala aqui de cima de TV. E até eles acharem o vazamento, demorou 3, 4 meses, e por isso que eles acharam, assentaram a massa, mas ficou voltando o piso que não chegava. Em todos esses casos, o Código de Defesa do Consumidor assegura a rescisão contratual ou a reparação de todos os problemas em 30 dias, ou até mesmo o abatimento no preço do imóvel. Em qualquer uma das opções, o consumidor tem até 5 anos para pedir indenização por danos materiais e morais. Ele deve primeiro pesquisar, antes de pagar qualquer valor, de dar qualquer cheque, calção, pesquisar a construtora de quem ele está efetuando essa compra. Você não vai fazer uma compra de impulso de um imóvel de 300, 400 mil reais. Então você verifica no PROCON o índice de reclamação. Você pode verificar levantando outros prédios que essa construtora entregou, verificar se ela foi pontual no que ela se propõe dentro do contrato, se ela não descumpriu com o contrato, principalmente na correção do saldo, na correção da parcela. Tudo isso o consumidor tem como verificar de forma preventiva. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias Você já chegou cansado em casa, foi tirar uma soneca e acordou assustado com o som alto de uma música que invadiu o seu ambiente? E o barulho era da casa do vizinho? Muitas situações como esta viram conflitos que vão parar na justiça. E sem necessidade, nessa hora, o diálogo pode fazer valer o que é direito meu e direito seu, quando o assunto é lei do silêncio. FESTA MÚSICA ALTA Esses dias mesmo, lá próximo da minha casa, o pessoal foi até 3 da manhã, de quinta para sexta. E na sexta você tem que trabalhar. Chega cansada em casa e acontece que as festas continuam, né? A partir das 10 horas. O barulho de obras, de férias livres, são exemplos de situações que incomodam e perturbam o sossego dos vizinhos. Quando eu chego em casa à noite, quero fazer trabalho, quero estudar, não consigo por conta do som alto dos vizinhos. Para evitar problemas com a vizinhança, quando decidiu adotar um animal de estimação, Dona Creuza se preocupou em escolher o menos agitado. Ela fica sempre de olho na xodozinha da casa. Toma todos os cuidados para não gerar reclamações de quem não gosta de animais. A minha preocupação é de não incomodar a minha vizinha. Então, eu tenho duas gatas, essa daqui é a Maria, e ela costuma querer passar para a casa da minha vizinha pelas varandas, que são interligadas. E, às vezes, que acontece, eu fico bastante incomodada, porque a minha vizinha não tem animal nenhum. No prédio onde José Nazareno é síndico há 12 anos, os moradores podem consultar as regras de convivência na ata do condomínio. Para que os condomínios possam ter uma boa convivência, até uma convivência familiar, é bom que a gente converse a presente, que eles façam churrasco juntos, e aí eles vão diminuir essas dúvidas, esses questionamentos. Um vai entendendo o outro. Em São Paulo, o Sindicato da Habitação, o Secov, teve uma ideia que vem dando certo desde 2006. É a Câmara de Mediação, onde síndicos e moradores em conflito são orientados. Com o diálogo, muitos encontram a solução para os desentendimentos. Só em 2013, o Sindicato da Habitação realizou 80 mediações. Elas resultaram em 70 acordos firmados entre condôminos. A cada ano, 90% das mediações têm sido resolvidas com sucesso. São casos incômodos, como barulhos, vazamentos, vagas de garagem e animais. O Código de Processo Civil Brasileiro estabelece os direitos de vizinhança que devem ser respeitados em caso de som alto, realização de obras, criação de animais de grande porte e mudanças fora dos dias permitidos. Quem desrespeitar as normas está sujeito a punições, inclusive com multa, que pode chegar a 10 vezes o valor da taxa do condomínio. O Código Civil estabeleceu regrinhas para que, efetivamente, a pessoa possa usar de forma correta, lista e harmônica as suas unidades. Paciência e diálogo podem ser alternativas para um convívio coletivo harmonioso. Pequenas gentilezas também fazem a diferença. E quando os vizinhos não se entendem para resolver um problema, muitos procuram a justiça. O STJ tem aplicado normas do Código Civil para julgar diversos casos. Um deles veio do Rio de Janeiro, por causa da construção de um muro entre duas residências que atrapalhava a visibilidade. O vizinho do morador que ergueu o muro se sentiu incomodado. Eles fizeram um acordo e o muro foi rebaixado. Mas o caso retornou ao tribunal, depois que um vizinho plantou árvores no local. O STJ manteve a decisão anterior, por entender que o acordo firmado entre as partes foi cumprido de forma integral. Os ministros ratificaram o que o Código Civil dispõe e falaram que aquela pessoa que estava extrapolando o limite do uso da sua propriedade deveria usá-la de forma não nociva aos seus vizinhos. Isso é muito importante para termos um equilíbrio, para que a coletividade possa conviver em harmonia. Você já ouviu falar em cheque calção? É aquela garantia de pagamento em contratos de aluguel, atendimentos de saúde. Mas essa é uma modalidade que é preciso ficar atento para não ter prejuízo ou até correr risco de morte. Veja só por quê. Kátia Gomes. A estudante Ana Laura aluga o apartamento em que mora há pouco mais de um ano. Sem fiador, ela pagou três parcelas adiantadas. Uma prática conhecida como calção. É uma opção interessante para quem não tem fiador e para quem não quer usar essas empresas de seguro-fiança. Eu acho que é uma boa opção. Agora, você fica na mão, né? Dependendo do valor que você paga, é um valor altíssimo. Se a imobiliária não for confiável. A calção é uma das modalidades de garantia nos contratos de locação. Ela pode ser real ou monetária. Antigamente, utilizava-se muito a monetária, que ela tem um valor máximo de três vezes o valor do aluguel. Mas, em virtude da morosidade, das causas no judiciário, no caso de inadimplência, três meses tem se mostrado insuficiente para cobrir o valor dos débitos. E ela foi deixando de ser utilizada. E tem também a garantia real, que pode ser oferecida através de um bem móvel ou imóvel do próprio locatário ou de terceiros. Já a exigência de calção como condição para atendimento de emergência em hospitais particulares é crime previsto no Código Penal, no artigo 135-A. A pena é de três meses a um ano de detenção, além de multa, em que o valor definido por um juiz depende da gravidade do caso. Um famoso caso foi do então secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva, que morreu aos 56 anos devido a um infarto. Ele tentou atendimento em dois hospitais particulares, mas teve o pedido negado porque o plano de saúde dele não era aceito. E a internação dependeria de um cheque que poderia ser dado como garantia de pagamento. O secretário desistiu porque não tinha cheque. Ele então seguiu para um terceiro hospital. Conseguiu ser atendido, mas já era tarde. Cobrança de um cheque calção em serviços de emergência em hospital, a pessoa, o funcionário do hospital ou do plano de saúde que fizer a exigência, e ainda o diretor do hospital, o dono do hospital que determinou essa ordem, também podem vir a responder por um processo criminal. E ainda a instituição, a empresa, poderá ainda ser condenada em danos morais a reparar civilmente algum constrangimento ou abalo à psique ou à saúde do consumidor. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os hospitais não podem coagir pacientes em situação de urgência e emergência, mesmo quando a operadora demore para liberar um determinado procedimento. Se isso acontece, fica caracterizada a exigência indevida de cheque calção. Há menos de três meses da morte de Duvanier Paiva, a mãe do funcionário público, Carlos Roberto, dona Aureliana dos Santos, precisou ser internada em uma UTI. Ela não tinha plano de saúde e o hospital exigiu o pagamento de dois cheques calção no valor de R$ 25 mil cada. Carlos precisou voltar em casa para pegar o talão. Horas depois, quando o pagamento foi feito, é que ela foi internada. A senhora, de 77 anos, não resistiu a uma arritmia cardíaca. Poderia ter admitido a minha mãe na UTI e eu levar os cheques mais tarde ou então no outro dia. Não havia necessidade de eles fazerem isso. E esse fato, para mim, foi determinante para acontecer, para o desfecho ser desse jeito. Minha mãe teve vida a óbito. O desconto de cheque calção por hospital durante o período de internação de paciente leva ao pagamento de indenização por danos morais. Foi o caso de um hospital do Rio Grande do Sul, condenado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a pagar mais de R$ 2.500 ao filho de uma paciente. A relatora do Recurso Especial no STJ, a ministra Nancy Andrigue, apontou que houve quebra de confiança entre o hospital e o autor da ação. Isso porque o estabelecimento descontou o cheque de R$ 3.000,00 antes mesmo de ser calculado o valor da internação. O consumidor terá direito a uma reparação civil e também moral. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br Há 10 anos, para reduzir a violência no país, entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento. Mas com os índices de criminalidade em alta, muita gente insiste em comprar uma arma de fogo para garantir a própria segurança. Depois de sofrer ameaças de morte de bandidos durante as coberturas do noticiário policial, o repórter cinematográfico Ivandério Ferreira resolveu tomar uma decisão para se proteger. Foram três meses para que hoje ele pudesse ter uma arma de fogo. Nesse dia a dia de polícia, eu recebi umas ameaças de morte. Inclusive, tem até BO registrado. Mudei, inclusive, de residência. Eu tive de vender minha casa, porque o bandido chegou a ligar na minha casa dizendo, olha, você mostrou fulano na televisão, tu vai morrer. Ivan Délio comprou a arma dele com Ismael, um empresário que sobrevive desse comércio desde 1986, com autorização do governo. Hoje, segundo ele, vender não é tão simples assim. Com o Estatuto do Desarmamento e as regras impostas para emitir a posse e o porte de armas, o lucro caiu mais da metade. É muito difícil no Brasil você ter uma loja legalizada. Hoje em dia, se você vê um empresário que tem uma loja de armas e munições, você pode falar, esse cara é sério. Para que uma arma desta chegue às mãos de um cidadão comum, o caminho é longo e cheio de burocracias. O primeiro passo é ter no mínimo 25 anos, residência fixa, comprovar que esteja trabalhando, não ter antecedentes criminais, passar por um teste psicológico e principalmente pelo teste de tiro, que é exigido pela Polícia Federal. Chega aqui, faz o teste, não atinge a pontuação mínima que precisa, então ele é reprovado, mas geralmente ele faz um curso e retorna com 30 dias para fazer novamente a prova, o teste e tiro. Aqui eu avalio se o cara tem noção de regras de segurança, se ele tem noção de conhecimento do armamento, partes do armamento, como gatilho, cano, a parte básica do armamento em primeiro escalão e a precisão de tiro. E não para por aí, o candidato para conseguir o corte de arma precisa apresentar na Polícia Federal alguns documentos. Cópias autenticadas de RG, CPF comprovante de endereço, declaração de necessidade, certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, estadual, militar e eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. Documento comprobatório de ocupação lícita, exame técnico por instrutor, credenciado na Polícia Federal, exame psicológico por psicólogo, também credenciado pela PF. Com a autorização em mãos, o prazo para a compra de armas é de 30 dias. Depois que receber a nota fiscal, é preciso fazer o registro para retirar o produto da loja. E só apresentar na Polícia Federal a autorização para aquisição de arma de fogo, nota fiscal de compra e comprovante bancário de pagamento da taxa devida para emissão do documento através da Guia de Recolhimento da União, a GRU. Mas o porte é totalmente diferente do registro para você ter uma arma. E você pode ter uma arma ou em casa ou no seu trabalho. Você não pode andar com ela na rua, mesmo tendo o registro da arma. Entendeu o que esse documento é aqui? O porte e o registro devem ser renovados a cada dois anos. No STJ, o ministro Marco Aurélio Belize entendeu que ter uma arma com registro vencido não é mais crime. A decisão veio depois de analisar o caso de um empresário que foi condenado a três anos de detenção e multa por estar com o documento vencido. O que o STJ diz foi o seguinte, não, se ele adquiriu a arma legalmente, se ele tinha o registro da arma, sendo que esse registro estava apenas com prazo inspirado, isso não é crime. Isso é infração administrativa e só. Crime só seria se essa arma fosse ilícita. Se a arma tivesse com a numeração raspada, se ele não tivesse adquirido ela pelos meios legais. A sua Revista Eletrônica Semanal fica por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigada pela companhia e lembre-se, direito meu, direito seu. Você precisa saber pra fazer valer. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.